Próxima concorrente da noite é a décima primeira, Canção para Anne, de Irã Maquiné. Intérprete, Mário Jackson e Irã Maquiné. Irã Maquiné é músico, cantor e compositor. Participou em vários festivais, como Fecani, Fã, Sesi, Sesc, Femuna, Canta Tarumã e sempre divulgando a arte amazônica popular. E para interpretar Canção para Anne, eu chamo Mário Jackson e Irã Maquiné. Boa noite. Oi, pois. Boa noite. Boa noite. Um céu escarlate, ar lacrimijante, sonhos retorcidos, pássaros gigantes. Dorme, menininha. Teu sono, criança Dorme que a esperança Te espera em outro lar Lá onde as estrelas Vão te carinha Lá onde o holocausto Jamais chegará Dorme entre os acordes Desse meu cantar E sinta que esse canto É só pra te encantar Auximites não mais haverá A quem E sinta que esse canto É só pra te encantar Auximites não mais haverá A quem Auximites não mais haverá A quem O céu de diamantes Arre e me brilhante São os corúditos Anjos viajantes Desperta, menininha FORO Lopo ouvir Acorda aqui Minha vida, quero ouvir o teu cantar Entre os campos de videiras da Alemanha Abre as janelas para essa manhã Que vem te abraçar com asas de jamã Visita que esse canto é sobra de me cantar Altimites não mais haverá aqui Visita que esse canto é sobra de me cantar Altimites não mais haverá aqui Altimites não mais haverá aqui Aqui Valeu Obrigado